19 anos no ar, o programa estádio 97 direcionado para torcedores se mantém entre os programas mais ouvidos no segmento esportivo em São Paulo Para o responsável pela homenagem no legislativo paulistano, alguns fatores como a paixão pelo futebol foram preponderantes para o reconhecimento A rádio, o rádio, eu já fui, tive programa de rádio 4 anos, fui âncora de um programa, o rádio é uma coisa mágica, uma coisa fantástica O rádio é no pé do ouvido da pessoa, as pessoas vivem o programa, então tem isso também, o futebol, o rádio e 19 anos desse programa Que é um programa que toca no coração das pessoas, é uma audiência enorme Atualmente, a audiência do programa atinge em média 100 mil ouvintes por minuto na capital Através das mídias online, são 8 milhões de pessoas por mês A nossa ideia, até então uma ideia inédita no rádio, era trazer um programa feito por torcedores Porque o futebol é a discussão do dia a dia e a gente sempre no dia a dia do nosso trabalho São Paulino, é corintiano, palmeirense, santista, discutindo, brincando nos corredores Então veio a nossa ideia de que seria algo inédito trazer esses torcedores para falarem no rádio A concepção do programa não é ser imparcial, mas sim trazer a parcialidade peculiar de cada torcedor E com Gilberto Natalini não foi diferente O senhor defenderia que time? Corinthians Meu Deus do céu, é corintiano, mas tudo bem Desde os 5 anos de idade, é um defeito que eu tenho, não tenho mais jeito de corrigir O importante é torcer sem violência, sem agressão, com paixão, mas com convivência E vocês fazem um trabalho que ajudam as torcidas a se entenderem Isso é uma coisa muito importante